Óbidos está localizada na margem esquerda do rio Amazonas e é considerada a garganta do referido rio por ter as margens mais estreitas e, por consequência, ter um canal profundo. Esse detalhe, inclusive, nos séculos passados, fortaleceu o estabelecimento de um centro comercial e coletoria de impostos por parte da coroa portuguesa. A estreiteza do rio facilitava a fiscalização sobre a circulação de mercadorias. A estreiteza do rio também foi determinante para a instalação de uma fortificação no local no final do século XVII e, por isso, foi levantado o Forte Pauxi, com o nome da tribo indígena que habitava a região. Em 1758, a aldeia dos Pauxi foi elevada à categoria de vila, ganhando o nome de uma vila portuguesa por determinação do então governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Em 1854, ganhou emancipação política, passando a categoria de cidade. Historicamente, Óbidos sempre teve o apoio em sua economia da agricultura, o extrativismo animal e vegetal e a pecuária. Óbidos fica distante de Belém, a capital do estado do Pará, a 1.100 quilômetros por via fluvial. Na região oeste do Pará, fica distante de Santarém, a cidade da região com maior movimento no transporte fluvial, 108 quilômetros em linha reta. Na distância de condução pelo rio Amazonas, 206 quilômetros que podem ser percorridos em 12 horas. Pessoal, Óbidos é uma cidade ainda de porte médio, né? E você tem a condição de sair por aqui a pé, num circuito a pé, aqui pelo centro, para conhecer a cidade efetivamente, né? Ter a possibilidade de cruzar com esses casarões, conhecer um pouco daquilo que a cidade tem para mostrar, o que ela significou no passado. Digo mais uma coisa para vocês, aqui, eu não sei se hoje tem, mas aqui tinha um museu contextual, né? Aqui na frente, na fachada dos prédios principais, dos prédios mais antigos, tinha a história do lugar, de maneira que o turista podia fazer um circuito tranquilamente, conhecendo a cidade. Aquilo que ela representou no passado, né? Eu falo para vocês o seguinte, aqui já teve consulado, alguns consulados aqui. Lá no passado, daí você tem a noção exata do quanto esse lugar foi próspero, do quanto esse lugar foi rico até. E Óbidos é um lugar a ser pontuado pelos turistas que gostam de história. Óbidos no Pará. Fazer um passeio pelas ruas é como se o passado estivesse de volta. Óbidos é a cidade histórica mais representativa da região oeste do Pará, revelando em suas construções o quanto esse lugar foi importante nos pontos de vista econômico e político. Terra de grandes escritores, pessoas influentes que vieram de todos os pontos do Brasil e do mundo, especialmente para desenvolver atividades profissionais, já que nos séculos XVIII e XIX, a cidade era referência, por causa de sua influência, junto ao comando português, que tinha a Amazônia como ponto estratégico em decisão de dominar o Brasil. Ficaram os prédios com representação de um passado glamuroso. Óbidos é lugar para fazer passeio. Se você for de carro, por exemplo, é a chance que você tem de andar por essas ruas, que respiram história, né? Você pode ter a condição de conhecer um lugar que teve uma representação muito grande no passado, uma força, uma história rica. Foi muito próspero esse lugar. Então, assim, vale muito a pena. E conhecer, por exemplo, a igreja de Santana, né? Você faz mais do que eu, entre lá para conhecer um pouco mais, e fazer um circuito. Se for um circuito de carro, normalmente as pessoas chegam de barco e não tem um carro à disposição. Mas se você tiver a condição de andar pelas ruas de Óbidos, você vai se deparar com situações agradabilíssimas, porque é um lugar pequeno, não tem aquelas questões todas de violência. Você pode fazer um circuito que vai te deixar muito à vontade para conhecer esse lugar que é muito rico. É um lugar de muita experiência, um turismo de experiência dos mais. E é um turismo histórico, naturalmente, o que engrandece muito a visita. Na cultura, o Carnaval é a maior expressão local. O Carnaval do Mascarado Fobó, o Carnapauxi, é um evento que anualmente atrai pessoas de todos os pontos do Brasil. O Carnaval do Mascarado Fobó, o Carnaval do Mascarado Fobó, E estou contando as horas, dança de chegar, A festa de cor e magia, Seja pela cultura com essas festas maravilhosas de óbvios, seja pela sua história, pelo turismo de experiência, por qual motivo seja, você deve já agendar esse lugar para conhecer em suas férias. Região Oeste do Pará, Amazônia Brasileira, óbvios, um lugar a ser alcançado.